Música 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 Boa noite, peixe-tudo pirata! Estou aqui na porta Tachalunga Grend Para dar meu saravá Para trabalhar no que eu sei Pois que é o grande ceifador no mar Pois que comanda a força dessa calúncia Confirma é assim Essa amarração e essa preparação Essa mulher está roubando esse homem para ela Então ajude a chupirata Faz ele terminar o casório dele Esse saco Só com ela Agora Ele tem uma nova esposa Vai sair do mar Que com Deus Abre as portas dessa calúncia Para salvar Destinos de vida Boa noite O meu navio A minha bandeira é negra Dos sete mares O miséria desvendar Dos sete mares O miséria desvendar O que ele tem? O meu navio O que ele tem? O meu navio O que ele tem? O meu navio Vós que comandam a Calunga Grande, desfazei aqui este casamento. Pois esta consulente, esta mulher veio pedir a vossa ajuda. Pois agora este homem pertence a ela. Larou esse chupirata. Chupirata é cojubá. Saraval pirata da grande Calunga. Saraval sem firo no ar. Casei aqui, neste feitiço do Cantagalo, o término e o desacerto daquele casamento. Pois agora este homem pertence a ela. Larou esse chupirata. Chupirata é cojubá. O meu navio, a minha bandeira é negra. Dos sete mares, os estéreo a desvendar. Sou morador dos sete mares sagrados. Exupirata é o seifeiro do mar. Sou morador dos sete mares sagrados. Exupirata é o seifeiro do mar. No meu navio, a minha bandeira é negra. É morador dos sete mares sagrados. Exupirata é o seifeiro do mar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar. Essa luz é pra vós poder chegar e ajudar.